Considerando um dos primeiros mecanismos de segurança utilizado para proteção de redes Wi-Fi, o padrão, aí tem um espaço, atualmente é considerado frágil e por isso o uso deve ser evitado. Esse padrão WEP foi um dos primeiros protocolos utilizados para proteger as redes sem fio do padrão Wi-Fi. Ele utiliza criptografia para dar segurança às redes Wi-Fi, só que o seu problema é que ele apresentou diversas falhas, diversas vulnerabilidades, o que o tornaram ao longo dos anos pouco seguro. Mas a resposta aqui de fato é a letra C de Canadá, WEP. Esse é pouco seguro e deve ser evitado nas redes sem fio do padrão Wi-Fi. Qual o nome da técnica que consiste em alterar o conteúdo da página web de um site, desfigurando o seu conteúdo? O termo defacement significa pichação e nada mais é do que uma desfiguração da página. Nesse tipo de ataque, ele vai ser utilizado para alterar o conteúdo de páginas da web de um determinado site, principalmente a página inicial de um site. Imagina que um site como esse que eu estou mostrando para vocês foi atacado por um ataque de defacement e aí na página inicial estava escrito Web Site. Mas aí depois de atacado, acabou aparecendo na página inicial do site escrito Web Malware. E aí as pessoas que acessaram o site daquela empresa, quando olharam essa mensagem, disseram, ah, não vamos acessar. Mas para a resposta aqui, desfigurar o conteúdo de páginas da web, alterando a página da web de um site, é a pichação, é o defacement, é a desfiguração de página, letra C de Canadá, a resposta. O IMAP utiliza por default, default quer dizer padrão, então por padrão, a porta identificada pelo número. IMAP é um dos protocolos usados em e-mail, em correio eletrônico. Ele serve para acessar as mensagens de e-mail, para que eu possa receber, que eu possa ler as minhas mensagens de e-mail, mas sem esvaziar elas da caixa postal do servidor, quer dizer, mantendo uma sincronia com o servidor. E aí cada um dos protocolos, sejam eles de e-mail ou não, existem portas de comunicação específica, como eu vou mostrar numa tabelinha para vocês agora. O IMAP, que é um protocolo também para acessar as mensagens de e-mail, usa a porta 143. Lembra dessa porta que é a da questão. Atenção, o protocolo IMAP, que é para receber e-mail, acessar e-mail, usa a porta 143, 143, mas ele recebe e não exazia a mensagem da caixa postal do servidor. A do IMAP é a 143, com o bem descrito ali na letra A de América, gabarito e resposta desta questão. Um website no qual utilizadores modificam colaborativamente o conteúdo e a estrutura diretamente através da web browser é um. Quando a gente diz que um sistema é Wiki, isso quer dizer que ele envolve trabalho colaborativo, isto é, diversos autores colaborando com aquele artigo, onde um cria o artigo, outro vai lá e modifica, outro vai lá e acrescenta. Então, trabalho colaborativo, diversos autores, mas sempre com a intenção da disseminação do conhecimento. Então, quando a gente pensa no conceito Wiki, muitos autores, trabalho colaborativo e disseminação do conhecimento, onde cada autor pode ir lá incluir o artigo, o outro vai lá altera aquele artigo, o outro vai lá e inclui mais alguma coisinha, o outro exclui outra coisa e assim por diante. Então, o termo que descreve aqui trabalho colaborativo de fato é o termo Wiki, da letra D de Dinamarca, gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? A extensão do arquivo salvo como modelo de documento do Microsoft Word pode ser indicado. Quando a gente utiliza o Word nas versões mais recentes, o padrão para salvar os arquivos do Word, quando a gente salva um arquivo, ele salva por padrão com a extensão .docx, D-O-C-X. Mas se uma prova pedir para salvar como modelo de documento do Word, e salvar como modelo significa que aquele arquivo poderá ser usado no futuro como modelo para a criação de novos arquivos. Então, salvar um arquivo no Word como modelo de documento vai salvar esse arquivo com a extensão .docx, D-O-T-X. Percebe? O padrão é docx, D-O-C-X, mas modelo de documento do Word é dotx. Então, o modelo de documento do Word é o dotx, D-O-T-X, que nós encontramos aqui na letra D de Dinamarca, e que é o gabarito desta questão. future vídeos mec serait mais uma fase de diferença de ver podes do Word, ou seja, que não são... PercebeCI不用. Então, Adulado horário. Até a próxima! Obrigado.